Porquê que a avó da Carrie é o mamão? Será que ela é familiar do Fantasma Mais 5 do Regular Show? Porquê que quando apertas todos os botões da consola a alta velocidade Aparece sempre uma magia desconhecida e muito fixe? E o mais importante Porquê que eu não estou no meu quarto? Porque estava na casa de banho! Olá, malta da bonecada! Bem-vindos à investigação, Toonie! Após horas incontáveis de investigação, trago-vos um novo enigma Uma conspiração super obscura relacionada com os animais em específico Os pássaros! Eles estão feitos uns com os outros, juntos contra nós! Mas por favor, deixem-me ir! E posso provar! Vejam, num dos episódios de Gamba, uma águia recusou-se a dar a encomenda ao Richard Vamos ao jogo! Num outro episódio de Victor e Valentino Um pássaro enorme sequestrou o Victor Lá vai ele a voar, coitado! E os gansos também atacaram o Mordecai e o Rigby E podia dar-vos muitos mais exemplos Porque todos os pássaros são cúmplices! Todos! Mas então, o que está por detrás desta organização maléfica? Eu vou dizer-vos, nada mais nada menos do que Molho super picante! Picante? Pois é! Os pássaros não se limitam a sequestrar-nos e atacar-nos Eles também nos controlam através de uma máfia organizada De contrabando de molho super picante E tenho provas! Os ursos descobriram a verdade! E quem é que vocês acham que está por detrás disto tudo, amigos do mistério? Será o Beast Boy? Afinal de contas, ele também é um pássaro Ou algo assim Mas não! É outro pássaro! Uma ave capaz de liderar uma organização secreta Sem que ninguém o descubra! Um cão com corpo de pato! Não! É óbvio que o cabecilha da organização da passarada é... O Mortimer! Sim, o Mortimer! Ele não me engana com aquele ar querido e inofensivo Há demasiadas provas! Se não, vejam como ele manipulou Craig e os amigos numa reunião ultra secreta na floresta Sim, amigos! Ele controla as mentes humanas ao pousar sobre as suas cabeças! E há mais! Consegui uma entrevista exclusiva com um pássaro que confirma todas as minhas teorias Vamos conhecê-lo! O que nos podes contar da conspiração maligna dos pássaros e do molho picante? Por que nos odeiam tanto? O Mortimer é o vosso líder? Não sei quem é esse tal de Mortimer, nem há nenhuma conspiração A verdade é que gostamos muito de vocês e sempre tentámos ser vossos amigos Olha, trouxe um vídeo para demonstrar o amor de todos os pássaros Nós pássaros somos teus amigos Somos teus amigos Yeah! E nunca te iremos enganar Nunca te iremos enganar Nós só queremos dar-te beijos Só beijos E um abraço Quanto te dá É isso, amigo! Fica bem em paz, mano! Mas, e todos os ataques? O molho picante? E esse olhar? São demasiadas coincidências! Não posso estar enganado! Cheira, mas chamuscado! Vamos analisar a canção Nós pássaros somos teus amigos Para! E se passarmos a música ao contrário? É um clássico das conspirações Deixa ver! A nossa hora vai chegar O mundo vamos duvinar! Eu sabia! Eu sabia! Pronto, a má notícia é que parece que os pássaros são bastante hostis e nos podem fazer qualquer coisa Se o queres, tens de vir cá Mas a boa notícia é que tinha razão Viva! Ia-ha! Sou um investigador de mistérios profissional E agora que estou muito motivado Vou apresentar-vos um dos grandes enigmas do Gumball Amigos, onde é que o Larry arranja tempo para fazer todos os trabalhos em Elmore? Vejam, ele trabalha no clube de vídeo, na hamburgaria, na pizzaria, na gelataria, no supermercado, no hipermercado, na loja de videojogos, no banco, na sapataria e na loja de animais E é impossível trabalhar tantas horas Isso é meio sinistro Só há duas opções Ou fizeram um monte de clones do Larry quando era pequeno Ou são robôs Gosto da teoria dos robôs, ficamos assim Eu adoro É tudo, amigos Conclusão O Larry é um robô e os pássaros são malvados Mistério resolvido Porém Não sei Algo me diz que ainda há uma ponta solta Até à próxima!